Paz e Luz, povo de Deus! Aqui é o Gabriel da Bahia! E olha, eu quero passar a agenda pra vocês da semana que vem. Olha, tivemos ontem o movimento Jesus contra as drogas com o movimento do paredão de som que não para em todo o Brasil. E passando pra você agora a agenda da semana que vem. Alô, Vitória! Alô, Vitória! Vitória do Espírito Santo! Atenção aí, ó! Vai ter paredão semana que vem lá no Marechal Floriano. Então já se prepara e lembrando que a presença dos presbíteros no movimento tem que estar, tem que estar. Os presbíteros, os missionários dando apoio para a galera do Jaé. Atenção você de Juiz de Fora! Juiz de Fora que arrebenta com tudo em todo o Brasil. Atenção, Juiz de Fora! No centro de Juiz de Fora vai acontecer o movimento do paredão de som que é um movimento que não para em todo o Brasil. Resgate as almas porque é Jesus contra as drogas e o Jaé pela família. E olha, eu estou na Bahia e sábado que vem vai ter paredão na Bahia! Bahia! Alô, você de Simões Filho! É isso aí! Vai acontecer o movimento do paredão de som em Simões Filho! É um movimento que não para em todo o Brasil! E agora, semana que vem, para vocês aqui, ó! Semana que vem vai acontecer o movimento do paredão de som também em Belo Horizonte! Lá na Regional Central da Bispa Berenice Costa! Então vamos se preparar, vamos se preparar para estar no movimento do paredão de som e lembrando que os oficiais têm que estar presentes, hein! E agora vamos ao movimento que não para em todo o Brasil! Põe no ar! Vai abalar este lugar O fogo santo vai descer Estou sentindo Força o poder Do Deus Altíssimo Que um dia me escolheu Eu sou seu filho E poderoso é o meu Deus Estamos aqui no mais vereador de som A Regional do Rio de Janeiro é isso que Vamos ouvir A Sala de Deus! Aqui é a Regional de Jerusalém Indo às ruas evangelizar Iá! Aqui é o Santuário de Campinas Saindo a Campo para evangelizar Ganhar almas para Jesus Iá! Aqui é a Regional Central Indo a Campo evangelizar Esvaziar o inferno E encher o reino dos céus Iá! É o Santuário de Santo André Indo às ruas evangelizar Iá! São do Santuário de São Felipe Indo às ruas evangelizar Porque quem evangeliza Sabe! Iá! É o Santuário do Arcanjo Miguel de Juiz de Bora Indo às ruas evangelizar Iá! É o Santuário de Divinópolis Indo às ruas evangelizar Iá! Iá! Guia Regional de Feira de Santana Indo a Campo evangelizar Iá! A gente não é o Santuário de Juiz de Bora Indo às ruas evangelizar Iá! Nós somos os jovens do Santuário da Perúlia Juntamente com o preenche da São Mulher E os valentes da vida Iá! Aqui é o Santuário de Campo Cotone Nas praças evangelizadas Iá! Aqui é o Santuário de Curitiba Rumo à rua evangelizar Ganhar almas pra Jesus Iá! E hoje nós tivemos o movimento Com o Paredão de Sonho e Evangelismo Aqui em Brasília Que bombou Iá! Glória a Deus! Estamos aqui no Santuário do Lagoinha Junto com o Projeto da São Mulher Indo a Campo evangelizar Evangelismo já! Iá! Aqui é o Santuário de Juiz de Bora Alvar! Obedar! Alvar! Obedar! Obedar! É determinação! E eu já é evolução! Evangelizando 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 Com a Palavra de Deus Evangelizando 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 Obrigado.